Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode conectar um fone ou aquelas caixas de alto-falante Bluetooth aí no seu Chromecast. Aqui no Chromecast eu vou até esse lado direito, onde tem a minha conta, eu vou até configurações. Ou, para acessar configurações, você também pode ficar segurando o botão de Home aí do controle, que vai aparecer essa tela. Então, acessando aqui configurações, eu vou até controle remoto e acessórios, parear controle remoto e acessório. Agora eu vou ligar o meu fone Bluetooth, ele acabou de aparecer aqui, é aquele JBL, eu já selecionei, vou apertar aqui para parear. Solicitação de pareamento, vou confirmar aqui em parear. E feito, olha só, o fone já está conectado, eu já posso ouvir filmes e séries utilizando o meu fone Bluetooth. Claro que isso vai além disso, né? Você pode utilizar também aquele soundbar Bluetooth ou qualquer outra coisa que tenha suporte Bluetooth para você reproduzir o som do Chromecast. Espero que você tenha gostado desse vídeo, está aparecendo mais duas sugestões para você continuar assistindo. Se é novo aqui no canal, inscreva-se e marque o sininho para acompanhar novos vídeos que vêm por aí. Um abraço e até o próximo vídeo.